Tá um pouco alto Acho que assim tá bom Olá criaturas do universo Nossa meu óculos tá lá embaixo né Olá criaturas do universo Como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Está começando aqui A sétima E última temporada De Mario Party Rapaziada, então vamos lá Olha só no barco Temos algumas novidades Neste jogo Que é o último Da linhagem Gamecube Então vamos lá Eu já baixei um servidata aqui, tá rapaziada Do Bren novamente Ele tem dois servidatas aqui que eu não entendi porquê Mas enfim, eu vou no primeiro aqui Que ele jogou pela última É... Detalhe, tá mostrando aqui Dia 3, dia 17 do 3 de 2021 Ou seja Foi anteontem Foi anteontem não, foi Foi ontem É, foi ontem O que que acontece? Na verdade ele jogou pela última vez No dia 7 do 5 de 2006 Só que ontem Eu cheguei em casa e falei Hum... Vou gravar Uma série né Só que deu um problema Por conta de um recurso Do jogo aqui Que eu vou ter que desativar agora Então antes de começar o jogo Vamos lá Que é aqui Control Room Se eu não me engano Sala de controle Deixa eu ver Onde que tá A porcaria da... Aqui É então né Ok Ok Eu acho que é isso Por que? Aqui No Gamecube Tem um controlezinho Que na verdade é um microfone E no Mario Party 7 Eles inventaram de usar A porra do microfone Que quase não se usa Nos jogos Que foi lançado Pra Gamecube E... Aconteceu que Eu caí Nesse espaço do microfone E... E eu não tenho microfone aqui Então o que que eu faço Cara Só lamenta É ó Os microfones Os controles Eu vou colocar no mic Vou ver se é esse O recurso aqui Vamos sair aqui Ah Tá salvando Beleza Mas vamos entrar lá de novo Pra não dar nenhum tipo de problema Né Vai que Resetou tudo né Vamos ver Beleza Tá desativado Agora sim Vamos pro jogo Já perdendo 3 minutos aqui Mas não tem problema Vamos lá Quiet Curse Agora sim a gente pode seguir Né A gameplay aqui Porque Ontem deu muito ruim Cara Eu não sei se vocês entenderam Não Tá vendo Eu tava até jogando Não Eu disse não Puta que pariu Tanto diálogo Tanto diálogo Então vamos lá Bom Serão 6 episódios Tá É Esse aqui é o mapa que eu mais gosto Que é o próximo episódio Depois de amanhã Mas vamos hoje pelo Canal Grand Canyon Cada um Cada um por si 15 turnos Um minigame Com bônus Aí aqui vem a primeira novidade O dragãozinho Ele Ficou a quinta temporada Inteira Só que aqui Ele passa a não ser mais um personagem Jogável Vocês vão entender o porquê Então O que que acontece Toadette ficou né Aí como estreia Vai ser o Drybone E no lugar do dragãozinho Vai ficar a Birdo Que é a namoradinha do Yoshi Vamos que vamos Galera Eu tava fazendo uma play Ridícula Eu acho que foi Deus Que fez com que eu pisasse Naquela porra Naquele microfone E não conseguisse Prosseguir com o jogo Porque eu realmente Tive que parar Porque eu pisei Naquele microfonezinho Lá E não tem microfone Como é que eu vou seguir Como é que eu vou continuar E tava habilitada A porra do microfone Bom Vamos lá Mesmo procedimento A única coisa que muda Do 6 pro 7 É os espaços Não mudou nada Da última gameplay O Mario continua Assim mesmo idiota O último a jogar Não importa qual temporada Que eu esteja com o Mario Ele vai tirar Número baixo em todas Bom Vamos lá Bom Como vocês podem ver Os quadradinhos que a gente pisa Agora Aparece aquele símbolo Do iPhone Meio que Um quadrado Com pontas redondas E o Bowser Aparece de 5 em 5 turnos Pra fazer uma gracinha E sim Os espaços do Bowser Agora são orbs Que você pode Acabar ganhando De alguma maneira Mas o lado bom É que você pode tirar Jogando o item em cima Então dá pra você Ignorar muito Aqui Que música Dá pra fazer um sonho Com as músicas do Mario Já falei isso aqui? Já falei Mas o Mario Party Tem uma coletânea De funk Que é uma maravilha Cacete Velho Mano Não sei Eu não sei É doença É algum problema Alguma deficiência Do Mario Com dados Não é possível Vamos lá Ah Legal É o que todo mundo tem Menos a birra Não 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 Ai Pois Essa prova É uma prova de sorte Você simplesmente escolhe Ajuste o ângulo Acho que não é prova de sorte não Mano Sou o paraquedas amarelo Bugou já Comecei ótimo Sabe o que é o pior? É que eu não estou começando agora Tava horrível já Na gameplay Que vocês não vão ver Porque deu ruim Por causa do microfone Parece uma continuação Da tortura Que eu estava tendo Do último episódio Do episódio Né Episódio Do último Que porra é isso? What the What the Fuck Ele dobrou Ele dobrou E está invisível What O garanho Caralho É bom esse item dele E pelo que eu estou vendo Ele vai continuar Por mais um turno Com esse item Não lembrava Eu não lembrava desse item O que que acontece Que ninguém pisou Na última vez Coisa boa não deve ser Porque ela recusou O gráfico está bonitinho Esse gráfico do set É muito bonitinho É e o Mario tirou um Está todo mundo longe Para caralho Estou filho de uma puta Ficou tirando um número baixo É esse espaço Do microfone Está vendo? Eu pisei nessa merda E deu ruim É o espaço do DK Você pode até ganhar estrela Mas você tem que fazer Uma prova Algum desafio do tipo Vamos lá Multiplayer DK minigame Ou seja Todo mundo vai jogar Rapaziada Vamos ver É Não vai multiplicar não O número de banana Que você pegar É o número de moeda Que você vai conseguir Bananas faster Faster É Basicamente você tem que Ficar pulando Na porra de um barril E pegar a banana Barril não Nas próprias bananas Você tem que pular Ah e tem umas cascas De banana Que você escorrega E fica um monte Mocota Opa Peguei o cacho Peguei mais banana 7 banana Build 5 Drybone 3 E Toilete 6 Tá bom Já tá Já tá bom Já tá bom Melhor que nada Eu acho que o Drybone É Se o Drybone Não ganhar prova Oh meu Deus Que milagre Nossa O mundo não é mais o mesmo Não é mesmo Vamos contar né 2 4 5 2 4 O que que tem no shopping aí Tiozão Esse item especial Do 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 Tá bom Tá bom É Cardial Rolling Cardial Rolling Cardial Rolling Ah tá É um jogo Que você tem que ficar Dando cruzada Nas cartas Que aparecia ali Então vamos lá Duas do lado aqui já GG Tá ali Porra Boa Um aqui Ganhamos Rapaziada É Bom pra Birdo né Porque agora Com o Drybone Não conseguindo pegar Ela pega a estrela Ela tem dinheiro Pelo menos Bom Passo pra Segundo colocado E os Trouxa cai De posição Será que já deu uma Carregada boa Porque Jogar assim Acorda Tá 47 ainda 10 Olha que Item maravilhoso Um item Desse Na mão Do Mario Seria ótimo Queria tirar Um Ele ia dar Dois Vamos ver Se foi Cancelado Se não foi Cancelado Fudeu muito Ah Graças a Deus Eu cancelei Deu certo Bom Aí ninguém Faz a prova Entendeu Tem uma prova Que você fica Falando Qual é essa fruta Você fica lá Ah Apple Orange Strawberry Grape Você fica meio que falando O nome das frutas Ou então você fica Tem uma prova de carro Você tem que ficar Left Right O carro vai lá Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Cara Oxi Eu nem vi Por que ela pisou Mano Ah Eita Tá bom Lembrei Essa prova Você não pode deixar Os macacos Do Emerson Shake Te pegar Você tá com a maçã Aí os macacos Vai ficar Pistola Olha lá Fudeu pra caralho Porque os macacos Vai ficar Triputo Contigo E eu já tomei no cu Por que Né É o padrão No Mario Não consegue subir Uma rampa Italiano Gordo Do caralho Aí vai ter Um castigo Pegou todas As minhas moedas Parabéns Tua death Porque o Mario Tem mesmo O que tomar no cu Eu já estou De saco Cheio Desse personagem Não tira Um número alto No dado Não sobe Uma rampa É um desgraçado Né Ai caralho E agora Eu tenho que dar Uma volta Olímpica Eu já vou até Tirar a porra Do dado Porque Tá longe Pra um caralho Estrela Nossa Que desgraçado Filho de uma Puta Filho de uma Cadela Do caralho Ó Outro Dois Quatro Cinco Ok Card Autorista Do praça Separando No farol Ah tá Lembrei É que é Confuso Nossa Olha o meu cérebro Fritando O comando Muda Pra caralho Esse É o celular Vibrando Caralho Caralho O recorde do Brand Mano Foi Milésimos Caralho Caralho Carregou já 51 51 Aguenta Se o palmeirense Aguenta O jogo aqui Também aguenta Então Estamos mais próximo Aqui Numa posição mais Privilegiada Olha a diferença De um Personagem Que sabe Usar os dados Um personagem Retardado Mental Igual o Mario Dá bem Dá bem Que ela flopou Duas vezes Ok Vou jogar a piranha Em algum canto Aqui Caralho O que ela Colocou aqui Mano A cabeça De rola rosa Colocou o que Ali Mano Mano Bacana Tá Foda Fazer dinheiro Nesse jogo Do caralho Prostituta Do caralho Nossa senhora Graçadice Tá preparado Pra você rir Da imbecilidade Dos meus parceiros Pois te prepare Que agora Tu vai rir Basicamente Eu tenho que pegar Uma dupla De verduras Que é batata Esse bagulho branco Que eu não sei o que é E cenoura Opa Já achei aqui De primeira Opa Também achei Uma batata Aqui de primeira E achou uma cenoura Acho que é beterrado Esse negócio Aqui Opa Vai 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 Conseguimos Super engraçadice Não foi hoje O Drybone É um personagem Diferenciado Eu gosto Do Drybone Se tivesse Só o Drybone Desde a primeira Temporada Eu nunca iria De Mario Quase Me dá um jeito De ter dinheiro Se não fosse a cabeça De rola Do caralho Eu usava o dado Agora Eu ia Pirar a estrela Cabeçudo Do caralho Cearense Mano Dois Quatro Seis Eu preciso De um sete Ou mais Pra pegar a estrela E obviamente O Drybone Vai né Porque o Drybone É diferenciado Spinner Cell Ah tá Ela vai estar Dentro daquele Fingers Spinners Ali E vai ter que Espetar a gente Basicamente é isso Uma prova genérica Como de qualquer outro Mario Party Que já teve Ah Ela vai estar Dentro não Ela vai controlar Diferente Pai Cabeça de rola Isso Come o cu Dela Dessa cabeça Cearense Pai Pai Boney Trouxa Drybone Carrega Um Mario Incompetente Ele não consegue Levantar Do bagulho Que tá Batendo dele Tá muito Gordo Pansudo Vai Drybone Tira Um 5 Ah mano Filha da puta Desse boss Vai roubar Dinheiro Dos outros Olha Olha a gracinha Que ele vai fazer O que você vai fazer Amigão Mano E o Drybone Que tava na ponte Ah Óbvio Ele poderia deixar Sem ponte E resolveria Meu problema Ai caralho Viu É o que eu falo O Drybone Não decepciona Drybone Joga E joga Não tem problema Não Aquela ali Eu pego Se o Mario Fizer merda Com 3 dados Né Tem esse porém Também O que eu falo Só pra encher o saco Era melhor nem tirar o dado Viu o birdo do cacete Mas você perca uma estrela pra você largar do seu otário Boca de cu Parece um cu na boca Single player Isso, maravilhoso O que ela vai perder? A estrela Se ela perder, ela perde a estrela Basicamente isso Oi? Caralho Single player não teve prova Caralho É bom, se fodeu Vamos lá, Mario Era bom ter tirado esse bagulho de vibrar, né? Tá enchendo o saco Ora, ora Parece que mataram o Mario e colocaram outros no lugar Tá onde a estrela? Ah, tá Boa Muito bom Ai, Bob Toadete curtiu, né? Ah, no meu espaço Tudo bem, né? Mesmo sabendo que o Mario vai fazer a desgraça de pisar na... de tirar de 1 a 3 É... 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 certeza Ah, gostava demais dessa, cara Você controla uma abelha E você tem que ficar desviando dos girassóis Nossa Se colocasse eu no 11 de setembro, nada tinha acontecido Chupa, Brand, chupa Chupa, Brand, chupa Boa Agora eu tenho que zicar a tua death e torcer para o Mario tirar um número alto Se bem que eu acho muito difícil disso acontecer Porque ele deve ter esgotado a porta dele lá no dado É, não aconteceu, infelizmente, mas tudo bem Só quem tira número baixo nesse jogo é o Mario Nossa, jogo Dá de graça a estrela para ela Tomara que você pegue toda a grana Multiplayer browser minigame Agora ela envolve todo mundo na treta Agora tem prova No minigame ele falou Vamos fazer uma segura Quer saber? Dá essa estrela Ah, então Essa prova é foda, velho Eu tenho que dar um jeito de fazer ela perder Eu vou tentar sabotar ela Ela que pisou Ela tem que se lascar Mesmo que isso signifique eu perder também Então vamos fazer o seguinte Então vamos fazer o seguinte aqui Começou o vilão Eita porra Quase que eu fude pra caralho agora Eita, agora fodeu Isso Todo mundo mamou Fez gloob gloob E perdeu Eu tenho um dedo nisso? Tenho Ah, todas as moedas Oh, sim Você que pisou Você que chupi É, eu não posso ficar comemorando muito não Daqui a pouco o Mario pisa nessa porra também Dá ruim Agora, olha a bosta Vamos tirar Cabeçuda daqui Dinheirinho, quatro mais do que eu já vi Ah, tá bom, né Ela fiz aonde mesmo? Ah, tá Pra garantir, né Uhul Chega de prova dupla, mano Que porra, velho Pirâmide Cher ainda A prova é a seguinte A gente vai ficar carregando um caixote Vai cair um dinheiro A gente tem que deixar o dinheiro cair dentro do caixote Basicamente isso Oh, boca de cu do caralho Para de rodar, ô filha da puta Nossa senhora, velho Tá achando que é o Roda a roda Ah, mano Olha que filha de uma caceta, velho Consegui me pegar essa colinha ainda Dá pra pegar bem mais Se ela não tivesse uma deficiência metal Metal Falei até errado Passou pra minha deficiência, eu acho Passou pela caixa Oh, cara Caralho Ah, porra Pega aí, ô Sou otária Eu vou toco Ai Ai, meu Deus Quando vai sair a porra dessa ponte, pelo amor de Deus Caralho, tá chovendo Multiplayer Bowser Minigame Todas as moedas Magma Magmagical Eita, porra O nome dessa prova Magmagical Journey Essa aqui não dá pra sabotar, não Essa aqui eu tenho que focar em mim mesmo Tem que chegar no Bowser Tipo o gincana do Silvio Santos Tá ligado Ô, Birdo Que triste Opa Ai, quase a cabeça de rola tomou Quase ela toma de novo Tá arrombado, hein Ô Drybone Toma também É, só a Birdo Se lascou Tá ótimo Tá ótimo Eu já tava com uma graninha interessante ali Que, né Poderia me causar sérios problemas no futuro Então tá ótimo ela ter perdido Vai pegar no pau e vai fazer um Glubi, glubi Vai sim Vai sim Agora, olha que delícia que o Myron vai fazer agora, hein Você acha que ele vai imitar duas vezes com o Davi? Não vai Agora ele vai tirar um 2 Um 2, um 5 Ó, o 5 já foi Que que eu falei Você não precisa ser um gênio Pra saber que ele vai fazer as coisas Não Enquanto eu não ver alguém fazendo isso aí Eu não vou fazer É que assim Esse tabuleiro Eu quase nunca joguei Quase Quer dizer Eu nunca joguei na verdade Eu sempre só joguei o Padoga Porque eu É um É lindo Eu não tenho o que eu pra falar É lindo Engraçadíssimo Você está preparado pra rir? É agora World Peace Em uma das peças Essa prova é Ela mostra Toda a incapacidade mental de um NPC Porque veja Tem que pegar metade das peças Agora a gente tem que pegar um L O que que a gente pega? Isso aqui Ela pega Ok, isso aí dá pra enganar mesmo Ok Pegou a peça certa É isso Agora tem que pegar o triângulo Ela pegou a porra de uma seta Agora ela pegou certo Até que está dando pra enganar Mas veja só Deixa eu ver Dá um círculo Cacete Olha lá Agora quer colocar o círculo lá O círculo e a seta Que ela quer colocar Foi até de boa Porque tem vezes que é um absurdo Chega a ser um absurdo De absurdo E eu até fiz que ganhei a prova com ela Ela está ali na Ah, graças a Deus voltou Ah, graças a Deus Mario, Mario Ah, não tem dinheiro Tranquilo E aí Ah, graças a Deus E aí E aí E aí E aí Nossa, perdeu dinheiro? Ah, eu já tô aqui, então tranquilo. GG. Eu pensei que eu tinha que tirar um número muito alto, muito absurdo, mas tá bom. Temos, rapaziada, voltamos. E a estrela foi lá pro começo. Quem está perto é Toadette. But, ela não tem dinheiro. De novo, o Beard e eu. Air Beast Domenech. Ah, tá. Essa prova aí a gente tem que ficar acertando as piranhas. Não tem maturidade. Aí, não pode acertar essas bolas de espinho, senão você emama. Ganhamos a primeira. Vai, filha. GG, prova boba, prova simples e 10 moedas pra nós. Pra nós. Maravilha. Maravilha, que ela vai andar virada na desgraça e não vai pegar a estrela. Eita. Ah, tá. Ah, sim. Ou por pouco ela pisa na minha armadilha, na minha trap. Ai. O Yoshi colocou... O Yoshi, o Dry Bunny colocou um bagulho ali. É, perdeu 10 moedas. Tá ótimo. Vai gastar mais com o dado. Ah. E é isso aí. Tá, agora é minha vez. Vamos lá. Um. Olha que surpresa. Meu Deus, como eu estou surpreso com o Mario fazendo uma desgraça dessa. Previsível. E ele tinha que perder dinheiro pra cada macaquice dessa que ele fazia. Fizesse. Contagious. Contagious. Ah, tá. Prova boba que você fica batendo a cabeça no dado. O número que sair é o número que você ganha de moedas. E é um dado de 1 a 3. Ou seja, o Mario vai tirar 0. Sempre. Ó, 1. Opa. 3. Gritou. Aí, como eu volto ao normal. Nossa, Mario. Nossa, Mario. Na moral, cara. É um pateta mesmo, né? É o Bowser aparece agora? Aparece. O que ele vai aprontar, rapaziada? Bowser time. Bom, ele vai tirar uma foto em grupo. Aí você fala, ah, por que ele vai tirar uma foto em grupo? Aqui vai ter um registro, ó. De 1960 ainda. Só aqui a gente tem que pagar a foto, né? Cada um vai ter que pagar 10 pontos. E foi basicamente o que a gente conseguiu na última prova. A gente fez a última prova pra pagar a foto. 40 conto na foto. É troll demais, né? Bom, voltam 5 turnos pra acabar e a gente tá com 43 minutos de gravação. Poxa, manda pro lugar aleatório mesmo? Poxa, manda pro lugar aleatório mesmo? É, não dá pro Mario competir assim, né? É, não dá pro Mario competir assim, né? Quando eu pego o item, é uma porra do... Boiola desse chifrudo. Nem é personagem jogável mais. Mas tem que encher a porra do meu saco. O que ela jogou ali? Vamos ver. Nem sei pra onde foi mandado, mas ok Pro começo do jogo, rapaziada Muito obrigado, Tua Dead Você é linda Cabete de rola Essa prova é a seguinte A gente é o time azul, tá? Às vezes eu confundo Porque o mar é vermelho E eu sou comunista Então eu quero deixar tudo vermelho Aí eu tenho que deixar O máximo do mapa possível Azul É tipo a Guerra Fria Tem que bater nos vermelhos pra ficar azul Aí Eu posso fazer isso aqui também Oto, ó O banhamento é anti, hein, filha Ah, Drybone, safado É, a gente ganhou Parece a Guerra da Coreia Muito bom, muito bom Quatro turnos para acabar o jogo Poxa, você aparece Mostrando o atual posicionamento de todos Gostinha gostosa Mas se fode, hein Cara, quando a Birdo não caga na entrada Ela caga na saída Meteu 10 Orbs de dragão pelo campo Esse é a hora de você usar essa vara Ou, filha de uma puta Olha que desgraçado, velho Ah, você não tem dinheiro? Então se foda, trouxa Otário Mamou Ah, mano Filha da puta, velho Dividiu o dinheiro A outra devia tirar essas merda, não Vai, Mario Não me decepciona Não dá, velho Tem que ter alguma coisa Não é possível, cara Não é possível que um personagem desse Em sete temporadas Faz sete merdas Não é possível isso Não é normal Ele ficar tirando número baixo assim No momento que eu preciso Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Ó, mano Que bosta, velho Joga na porra do dragão Caralho Eita, caralho Eita, caralho Por que que tem que tirar número alto logo? Pra não acontecer esse tipo de palhaçada. Agora o Toadette pega a estrela. Por que? O mar é um fusão, filho de uma puta. Um tremendo de um arrombado que ainda vai perder 10 moedas ali. Parabéns, parabéns. Aí, pisa de novo nessa porra. Mas que desgraça essa boca de cu do caralho, mano, na roleta desgraçada. Ah, o que que tem eu agora? Ah, não precisava ficar pior, né? Não precisava, nem um pouco. Vai tomar no cu. Cara, deve ser muito ruim esse bagulho, que ninguém faz, mano. Vai, seu escroto do caralho. Seu monte de bosta. Isso, pede dinheiro mesmo, seu arrombado. Filho de uma puta. Italiano do caralho. Tem que ser italiano mesmo, raça do caralho. Ai, tá, gente, eu não sou. Esse bando de comedor de carne de massa do caralho. Ei, Marcello, 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 teu cu. Marcello, filho de uma puta. Ai, dado do caralho. Dá uma cabeçada na bola que você ganha sozinho, ó. Cabeça de rola do caralho. Vai ficar só olhando, ou feminista do caralho? Ela vai ficar olhando. Não tá vendo a geladeira aqui, não? Não, sua... Demente. Apareceu a minha vizinha agora no chão também. Dá vontade, viu? Por que você para a sua... Finito! Não tem mais porra nenhuma. Também não vou tirar essas porra desses bagulhos nem por dentro. Agora vai fazer a cabelinha com essa cara... Essa porra de... Taca de beisebol do caralho no cu. É... Taca de beisebol do caralho no cu. Caralho no cu. O que é isso? Um boquinha de cu. Vamos coberta também. Agora você tira. Agora você enfia no cu. É isso que você faz. Puta que pariu, velho. Caralho. Filha da puta. Eu me estresso de verdade com essa porra desse Mario tirando dois, três, um. Arrombado do caralho, velho. Nossa, tá do jeito que vocês gostam da porra do episódio hoje, né? Vamos. Nossa, engancha a mãe na parede também. Graças a Deus. É o último turno dessa tortura. Puta que pariu. Não tem um minuto de paz, cara. Parece que só tem isso no tabuleiro. Puta que pariu, velho. Eu não posso ter um minuto de paz com o meu dinheiro, cara. Pelo menos essa cabeça de rola-rosa se fudeu mais. Bem que ela pega estrela, né? Nossa, enquanto ela rodou o mapa inteiro. O Mario tá lá ainda, empacado. Há cinco turnos. Aí é difícil, né? Se você não anda no tabuleiro... Você tá de sacanagem. Ela não tem dinheiro, tem? Ah, tá. Ah, tá. Olha o chifru do colo italiano cearense do caralho. Você tinha dúvida que ele ia tirar o nome do baixo de novo? Eu não tinha. Aí quando dá uma prova... Ó, tem chance de ganhar alguma coisa útil. O que você vai me dar? Ah, uma roleta. Vamos lá. Vamos lá, roleta. Valendo uma estrela. Mas pra isso, eu tenho que ganhar a prova. A Bride to the Short. Alguma coisa assim. Ai, ai. Se vocês estão esperando alguma estrela, meus amigos... Esquece. É o Mario. O Mario fazendo escolha... O que eu tô falando? Bom, eu vou lá no outro lado ainda. Vou manter. Agora não. Agora eu vou... Ganhei a estrela. Maravilha. Bacana. Não esperava que o... Ai, 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 ai. Caralho. Esmaguei meu dedo. Ai, caralho. Ganhei uma estrela. Ó, legal. Bacana. Aí. Mais um episódio com esse embuste. Embuste. Eu tô fazendo essas minas do Twitter. Pelo menos, alguma vez na vida, tirar número baixo te ajudou. Quem diria, não é mesmo? Essa prova é... Se entra no canhão, é uma prova boba. Quem coletar o maior número de moedas, ganha. Ganhei. 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 Esse é o número de moedas, né? Bom. Enfim, acabou essa tortura psicológica. Boas horas da manhã. Eu não tomei banho ainda também. Não tem que acreditar. Ah, foda-se. Eu tô de folga amanhã. Que se lasque. Bom, o jogo terminou com a cabeça de rola rosa. E o Mario com três estrelas. A Dry Bunny com duas. E a Beardos sem nenhuma. A única que ela conseguiu, ela conseguiu perder. Eu terminei com mais moedas. Apesar dos pesares. Com 35. Beardos em segundo com 28. Dry Bunny em terceiro com 25. E a última é a cabeça de rola rosa com oito. É, a Beardos tá eliminada. Certeza. Vamos lá. Essas são as categorias. Ah. Isso é que é interessante mencionar. É interessante porque. As categorias agora são. Mini Game Start. Que eu sempre ganho. Por fazer, né. Quem pisar mais naquela porra daquele ponto de interrogação. E quem andou mais no tabuleiro. Você acha. Tendo uma conversa franca com vocês. Vocês acham. Que o Mario vai ganhar. Em algum episódio nessa categoria. Tirando um e dois. Não vai. Então já, já, né. Já descarta essa última estrela aí. Mini Game. Vai pra mim. Ok. Ah, meu Deus. Surpresa. Quatro. Quatro estrelas. Bacana. Aí o Action Stars. Eu não sei quem pisou mais. Eu acho que foi a Beardos que pisou. Todo mundo ganhou? Não foi pra ninguém. Então já ganhei o jogo. Ela andou bem mais, óbvio. Bom. Pau no cu da tua déxia. Ficou em segundo de novo. Minha eterna vícia. Interessante. Quando dá um empate em alguma categoria. Eles não dão estrela. É. Chupeta. É isso que você é. Bom. E assim termina o jogo. Galera. Muito obrigado por vocês que terem assistido o vídeo de hoje. Não se esqueça. Se vocês gostaram. Deixa aquele... Aquele like. Se vocês não gostaram. Deixa aquele like. Se inscreva no canal para receber atualizações. Todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. O link das minhas redes sociais do podcast estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Falou. Uau.